Quem curte música ama relembrar os maiores hits da história, né? Pois 2021 chegou e com ele, alguns dos melhores sucessos musicais da música completam 10 anos. Se liga nessa lista e confira todas as faixas que estão perto de completar uma década, rapaz. Gira, minha filha, tá, gente? A outra é bonita, tudo bom? Eu sou o Leandro Benton. Eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, a gente vai deixando o like, se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram. Um vídeo diferente pra vocês que gostam de curiosidade e tudo mais. Se você gostar deste vídeo, comenta aí abaixo e a gente vai continuar nesse formato de vídeo. Quem ama sertanejo, gente, pode sentir o peso da nostalgia com o passar dos anos, né? Música aí que marcou muita fase na vida de pessoas que até hoje não conseguem esquecer. A gente se sente até velho que em 2021 tem música fazendo 10 anos, né, Míder? Exatamente. Já tô me sentindo 40 anos nas costas aqui. Porque tem cada música nessa lista aqui que você não vai acreditar. Vamos começar com a música Aikido, da dupla Taem e Tiago, que em 2011 eles acabaram formando a dupla, né? E logo eles lançaram este hit que tem a participação da dupla Fernando e Sorocaba. Sorocaba também era empresário da dupla, que na época o Tiago, é o Tiago Servo, gente. Depois trocou e veio outro Tiago. Foi a primeira formação de Taem o Tiago. A próxima música, a música Juras de Amor, da dupla Bruno e Marroni, também completa 10 anos em 2021. No início da década de 2010, Bruno e Marroni lançou Sonhando, projeto que não saiu muito bem comercialmente, né? Não era o que eles estavam esperando como os anteriores. No mesmo período, a dupla acabou procurando o produtor Dudu Borges, que vinha na popularidade alcançada, produzindo Jorge Matheus. Onde o Jorge Matheus era estouradíssimo nessa época, né? Aquele EP aí já era. E aí o Bruno e Marroni recorreu ao produtor pra fazer um sucesso aí. E acabou saindo essa música que marcou o ano de 2011. Um beijo na boca A próxima música, turma, não foi a mais tocada do ano, mas ela fez uma história gigantesca na vida deste cantor que a gente vai citar agora. Ele mesmo, gente, a música balada do Gustavo Lima. Tietê-tietê-tietê. Essa música alcançou a terceira posição no Brasil em 2011, a ler de ter entrado no top 10 dos Países Baixos e da Bélgica e no ranking das 25 primeiras posições na França. Essa música fez um barulho gigantesco. A próxima música tá combinada de João Neto e Frederico, um dos percursores aí do sertanejo universitário. A música levou o nome do quinto DVD da carreira da dupla e foi gravada em Palmas. No DVD tinha cerca de 30 mil pessoas. E foi produção de Ivan Miasato. Tá combinado, o bicho vai pegar, tá combinado, já vou sair com meu... A próxima música levou o nome da cantora, que a gente vai citar, né, nacionalmente e internacionalmente. A música acabou virando tema de novela e conquistou grandes números em Portugal. O trabalho chegou a vender mais de um milhão de cópias. Ela mesmo, Paula Fernandes, com a música Pra Você. Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Depois de virar artista número um no Brasil e ouvir as piores previsões possíveis sobre o seu futuro, Luan Santana emplacou logo no começo do ano duas músicas entre as mais tocadas do país. Um Beijo e Amar Não É Pecado, música gravada no álbum Ao Vivo no Rio. A próxima música que a gente vai citar aqui, ela foi a música mais reproduzida de 2011 e também, podemos dizer, da década, é difícil falar da história, mas o que essa música tocou foi sacanagem. Que é a música Ai Se Eu Te Pego, de Michel Teló. Apesar de sofrer muitas críticas, pois era uma regravação de uma música do Nordeste, foi uma música viral em proporção mundial, quebrando diversos recordes. Pouco depois, conquistou muitos países europeus. Até hoje, essa música é reproduzida em muitos países, como Cancun, Portugal, Alemanha e França. Nossa, nossa, assim você me mata A música Abelha, de João Bosco e Vinícius, com participação de Jorge Mateus, também marcou aí o ano de 2011. Eu lembro que eu cantava essa música na escola, na minha época de escola. Nessa época, ambas as duplas estavam em momentos muito bons, né? João Bosco e Vinícius, com carreira, uma carreira indo muito bem no sertanejo universitário, com turnê internacional, e Jorge Mateus, colhendo os frutos do boom, né? Estavam num boom da carreira deles, com os DVDs, os álbuns, quase todas as músicas estouravam. A música que a gente vai mostrar aqui pra você, que completou uma década, ela mostrou um lado diferente do cantor que interpretou, que é ele, Eduardo Costa. A música, que é um pagodinho, né? Mostra um lado diferente do Eduardo Costa, já que ele tem uma origem muito sertaneja, né? E acabou emplacando, entre as músicas mais tocadas de 2011, uma produção e um pagode diferente. Não dá pra negar que a década de 2010 foi a década que consagrou Jorge Mateus. Com a música Amo Noite e Dia, que está no álbum Aí Já Era, eles conseguiram alcançar a consagração no nome deles no meio sertanejo. O álbum Aí Já Era foi produzido por Dudu Borges e o primeiro gravado fora de Goiânia, e marcou a aproximação da dupla no gênero pop. E aí, turma, o que vocês acharam do vídeo? Deixa o dedo no like, comenta aí abaixo, se inscreve no canal e, ó, tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Fum! Tchau, 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 tchau E aí